BISCOITOS REGIONAIS BISCOITOS REGIONAIS DA TEIXEIRA TRADIÇÃO E QUALIDADE Como lhe contar a história de hoje da Teixeira? Pelo facto de não haver nada escrito, apenas temos dados das pessoas mais antigas que nos vão dizendo algo. Apenas sabemos que a origem de facto é da Teixeira. Porém há quem defenda que vem da minha família. Isto porque fazendo as contas há mais de 200 anos. O que eu não acredito, porque há cerca de 50, 100 anos toda a aldeia confeccionava a doce da Teixeira. Porém apareceu uma tese de mestrado em que nos indica que o biscoito da Teixeira vem desde a Primeira Guerra Mundial. Isto porque andavam os combatentes, precisavam de um bolo energético e barato e a aldeia da Teixeira ofereceu-se para fazer o doce da Teixeira. Provavelmente daí se justifique se tornar um doce tão barato. Também energético, até porque ainda hoje os montes de provas de ciclismo, atletismo, nos compram doce da Teixeira para servir de apoio para ser energético. Há quem defenda já que vem desde os tempos de Vizigotes. Como não há nada escrito, apenas se perde no tempo. Porém na minha família está há mais de 200 anos. Sempre passado de geração em geração. Onde costuma comercializar os seus doces? Em vários locais já, aqui em Baião temos imensos sítios, desde a Intermaché, desde a Dolman, que é o centro de promoção local que promove todos os produtos locais. Desde alguns mini-mercados, vendemos também para outras confeitarias, outras padarias, porque embora haja muita imitação do doce da Teixeira, cada vez mais as pessoas preferem ter qualidades e já temos imensas confeitarias que nos vêm cá comprar o doce da Teixeira para voltar a revender. E exportação, exportam? Não, já foi um projeto pensado, embora o doce da Teixeira, todas as análises que temos feito, dá para a duração de um mês, o que se torna muito pouco. Um mês se torna-se muito, mas acaba por ser pouco. Pouco porque há toda uma logística de transportes, isto tudo, que acabaria por ser muito pouco tempo para vender o produto. Ainda pensámos alargar mais o prazo, mas com os nossos estudos, com as nossas análises, teríamos que intervir corantes, conservantes, o que nos iria alterar todo o produto. E é algo que a gente não quer, quer a receita original, quer manter a nossa identidade do doce da Teixeira, portanto, por esses motivos ainda não exportamos. Os ingredientes são, basicamente, farinha, açúcar, sal, fermento, limão. Embora digam que o doce da Teixeira tem muitos segredos, eu acredito que é um mito. Embora há imensas receitas doce da Teixeira na internet, nenhuma está correta. Mas não é o principal, basta a ordem dos ingredientes, da forma como são amassadas, acaba por ser dos maiores segredos. Também temos um forno na lenha, que nos, embora já tenha um aspecto industrial, e é industrial como é óbvio, mas mantido a lenha. Ou seja, nós aqui já fomos alterando tudo, mecanizando o que nos era possível, embora nada que alterasse o sabor inicial doce da Teixeira, a sua origem. Portanto, de facto, já é uma amassadeira elétrica, mas a introdução de todos os produtos tem uma ordem. Essa ordem sendo alterada, altera todo o sabor doce da Teixeira, assim como o forno na lenha, a temperatura, tudo isso é extremamente importante e é dos maiores segredos do doce da Teixeira. Biscoitos Regionais da Teixeira. Em Ordem, Teixeira. Telefone 254-891-473. Telemóvel 919-240-242. Atenção do Teixeira.